Eu não tinha assistido a nenhuma crítica, eu não tinha lido absolutamente nada porque eu queria ver o filme e tirar as minhas próprias conclusões sem qualquer expectativa que pudesse ser frustrada. Eu assisti a Venom e eu vim aqui hoje falar exatamente o que eu achei do filme pra você decidir se vale ou não a pena ir ao cinema conferir. E essa parte você já sabe, se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito no canal se inscreve agora e já ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos que estão saindo toda quinta-feira. Começando pelo básico, pra gente entender um pouco da história. Venom faz parte do universo do Homem-Aranha. Em Homem-Aranha, ele é um vilão. Neste filme, no entanto, eles trouxeram ele um pouco como um anti-herói e tem uma pegada muito semelhante a Deadpool. Ed Brock é um jornalista, um cara um tanto sacana, por assim dizer, porque ele costuma queimar com a imagem de várias pessoas. Ele vai atrás de o que eu entendi, supostamente empresários multimilionários e grandes empresas que são corruptas ou que têm um jogo de interesse com alguma coisa. E ele tem um programa de TV no qual ele fala sobre isso. Ele tem uma grande birra com uma fundação chamada Fundação Vida, que é liderada por Carlton Drake. Por uma grande ironia, sua namorada, que é interpretada por Michelle Williams, é uma advogada que trabalha num escritório que atende a Fundação Vida. Eis que ele é encarregado de fazer uma entrevista com o Drake. Muita contra gosto, porque ele sabe que o cara tem altos interesses sendo trabalhados na sua fundação e que não é pelo bem geral da nação. Mas ele aceita porque parece que ele já teve alguns vacilos e ele tá sendo levemente ameaçado de demissão. Ele vai encontrar o cara, as coisas não vão do jeito que eram pra ser. Ele acaba perdendo o controle, acaba acusando e ameaçando o cara e querendo expor o Drake no seu programa. Com isso, ele perde o emprego, a namorada e o apartamento onde ele estava, ficando completamente sem rumo. Acontece que essa Fundação Vida é tão gigantesca que ela tem até foguetes e fazem expedições pra outros planetas. Numa última expedição, e isso é a primeira cena do filme, eles voltam com amostras alienígenas, vamos assim dizer. Parece umas amoebas pretas que caminham e têm vida própria buscando um hospedeiro. Eles vão começar então uma série de testes em cima destes alienígenas que são chamados de simbiontes. Eis que em algum momento da história, o Ed Brock acaba entrando em contato com um desses simbiontes. E é quando começa a surgir Venom. Explicada a história, porque eu não posso falar mais nada daqui pra frente, senão isso é spoiler e eu vou estragar o filme de quem for assistir. Agora a gente começa a analisar o tal filme. Eu assisti algumas críticas, eu li algumas coisas de pessoas criticando que o filme era realmente muito ruim e que nada fazia sentido. O que eu discordo? Eu acho que ao que o filme se propõe, ele se saiu muito bem. O filme todo tem uma pegada um pouco cômica, bem ao nível de Deadpool. Tem muita similaridade entre esses dois personagens no quesito de eles estão em situações que eles não compreendem, eles têm possibilidades que eles não entendem e eles estão aprendendo a lidar com este novo corpo, com essas novas características e qualidades. Ed Brock começa sem entender porra nenhuma do que está acontecendo com ele, das coisas que ele está sendo capaz de fazer e das gosmas pretas que estão surgindo do seu corpo. Uma característica muito forte, eu acho que um ponto muito engraçado do filme, são os diálogos que surgem entre o Venom e o Ed. O Venom no momento em que ele entra dentro do Ed, ele consegue ler todos os seus pensamentos, então ele conhece toda a sua vida, inclusive o caso acabado com a namorada. E ele chega até o ponto de dar conselhos amorosos a ele, e existe essa interação e essa comunicação da vida de um e da vida de outro, e você percebe que existem semelhanças entre o Ed Brock na Terra e o Venom no seu planeta de origem. Os dois, por exemplo, são como personagens fracassados em seus mundos, que perderam tudo ou não são bem vistos pela sociedade. E juntos, talvez, eles começam a enxergar uma possibilidade de fazer uma outra realidade para os dois. As cenas de ação também não me deixaram a desejar. Eu tenho uma ressalva que eu diria que o 3D é levemente desnecessário. Se você quiser assistir o filme em 2D normal, você não vai estar perdendo nada. Eu assisti em 3D e foi um pouco enjoativo em determinado momento. Acho 3D um tanto incômodo você ficar com óculos durante a sessão inteira. E nas cenas de luta, eu cheguei a ficar um pouco tonta e muito perdida. Eu não conseguia focar em nada porque as coisas aconteciam muito rápido. E como aquilo é um trabalho de efeitos visuais, fica tudo muito confuso em determinados momentos. E eu não achei os efeitos em 3D em si necessários ou muito marcantes no filme. Eu acredito que não vai ter grande diferença no impacto se você for assistir ele em 2D mesmo. Falando do maior ponto fraco de Venom, é que existe um ponto de virada no roteiro. Como todo filme, existe um momento em que o protagonista vai mudar de rumo, as coisas vão mudar a forma de caminhar, vai ter uma virada drástica de propósito. E essa virada em Venom é muito forçada. Forçada ao ponto de você assiste aquilo e fala O quê? Como assim? Quando que isso aconteceu? Foi tipo assim? Do nada, tudo mudou. O cara mudou de ideia, mudou de visão de vida, mudou de objetivo, mudou de tudo. Assim, nada que justifique. Eu não senti uma crescente desse envolvimento e dessa mudança de opinião acontecendo. Existe simplesmente uma conversa em que eles falam algumas coisas e você fica O quê? O filme inteiro mudou neste exato momento e eu não entendi o porquê. Pra mim, esse é o maior ponto fraco do filme. Esse ponto de virada não justificado e muito forçado. Mas se você for avaliar o envolvimento do Ed com o Venom, Eu achei muito interessante as adaptações deles um com o outro, Tanto do Venom se adaptando ao corpo do Ed e as visões dele, Quanto o Ed aceitando ter um alienígena dentro de si. Eu gostei bastante desse entrosamento entre eles, Dessa crescente de envolvimento, até eles se tornarem grandes amigos. A Sheik Tom Hardy interpretando o Ed Brock está muito bem. Eu gosto bastante dos momentos em que ele estranha o comportamento do Venom surgindo no corpo dele. Eu gosto bastante das surpresas dele com as novas habilidades que ele tem, Com a capacidade de recuperação de como assim tudo mudou em questão de minutos. Eu gosto bastante. Não é algo digno de Oscar. Você não vai esperar um grande drama com atuações brilhantíssimas, Dignas de Mary Streep ou de Sean Penn, por exemplo. Eu achei o filme bem divertido e valeu muito a pena, Mas pelo que eu percebi, existe uma divisão muito clara De quem adorou o filme e se divertiu bastante, E quem detestou o filme porque esperava outra coisa. Tem uma grande questão envolvida, que é o fato Sony vs Marvel. Muita gente foi assistindo a Venom esperando uma realidade Marvel. Eu fui tentar entender com meus amigos super nerds o que é essa confusão. Então, resumidamente, Venom é de origem da Marvel Comics, Mas houve uma negociação há alguns anos atrás, Em que a Sony adquiriu os direitos de alguns dos universos da Marvel. Pelo que parece, existe um acordo. A Sony é obrigada a fazer frequentemente filmes com estes universos. E a Marvel tem direito de usar também os personagens que estão em propriedade da Sony. Por exemplo, a Sony hoje é dona do universo do Homem-Aranha, Que é por isso que inclui o Venom. Mas a Marvel também inclui o Homem-Aranha nos seus filmes. Voltando ao assunto sobre o que esperar do filme, Você não pode assistir Venom querendo uma experiência como Guerra Infinita, por exemplo. Que você tem um puta trabalho sendo feito durante anos e anos e anos. E você tem um Venom, que é um vilão, sendo trazido num filme solo como um anti-herói. E ele vai ser trabalhado durante toda essa transformação, Até ele chegar no ponto final do filme. Posso te dizer que tem altas cenas, tipo Missão Impossível. Tem altas lutas típicas de filmes em quadrinhos. Tem altas piadinhas típicas de Deadpool. Tem muita coisa que vai fazer a sua sessão ser no mínimo divertida. Eu acho que, em geral, a maior parte das coisas foi muito bem construída. Só não gostei daquilo que eu comentei sobre o ponto de virada do filme. Não houve essa crescente durante todo o filme, Pra que houvesse essa mudança drástica de objetivo. Isso, pra mim, é uma falha um tanto importante. Porque é uma falha de roteiro. É uma falha lá da pré-produção do filme, Que não foi bem alinhada e amarrada. Mas, eu acho que ainda assim, vale a pena ir ao cinema. Agora, eu vou falar um pouco das cenas pós-crédito, Só pra você saber o que esperar. Sim, existem duas cenas pós-crédito. A primeira é de Venom, E ela vai dar uma grande abertura pra uma continuação. A segunda, no entanto, não tem nada a ver com Venom. É da Sony, que tá fazendo uma animação do Homem-Aranha, Que eles estão insistindo nessa história. E é uma cena do filme, o Homem-Aranha, Da animação que ainda vai ser lançada. E eu te garanto que você vai ficar, acho que uns 10 minutos, Assistindo o crédito, pra chegar no final, E ver um trecho de uma animação do Homem-Aranha. Então, se você não quiser ver, Espera a cena pós-crédito de Venom, E vai embora pra sua casa, Porque eu não achei nada espetacular, A animação do novo garotinho interpretando o Homem-Aranha. Eu, sinceramente, não conheço os quadrinhos originais de Venom, Mas pelo que eu dei uma pesquisada, Parece que eles modificaram muito pra fazer o filme. Mas é aquela coisa, O livro que vira filme, E que você não pode esperar que ele seja estritamente fiel A obra original, Porque são duas vertentes completamente distintas da arte, E os resultados e impactos são diferentes, Os recursos utilizados precisam ser diferentes, Para impactar o espectador. Talvez isso seja um problema, Pra quem lê os quadrinhos, E espera ver aquilo que conhece no filme, E que me parece que não é o que aconteceu. Então é isso, Agora cabe a você decidir, Se você vai ao cinema ou não vai ao cinema, Se você quer se divertir, Ou se você quer profundidade, Se você é fã dos quadrinhos, E não gosta de modificações, É a seu critério, Eu te dei aqui as informações, E as minhas impressões, E conclusões, Sobre o filme que eu acabei de assistir. Se você gostou, Deixa o seu like nesse vídeo, Se inscreve no canal, E até a próxima!